Música Por isso que eu sempre começo dentro do Guarante, certo? Aí vamos lá, olhando para a esquerda daquele ponto central, está o passado Então aqui, estou olhando ele de lado, a esquerda está aqui, certo? Que é a casa 8 Então a casa 8 é a casa de passado da área de Motion Pode ser a esquerda aí Aqui, olha assim, dá uma entortada na perspectiva E a casa 12 é a casa de futuro O que vocês precisam saber dessa história de uma maneira mais nítida É que essas casas centrais são mais importantes Casa 1, no mapa de qualquer pessoa, representa o propósito, o darmo na vida dela Casa 4 representa o lugar de libertação dela nessa vida O lugar de Moksha, em um certo sentido As outras casas também Mas ali é o ponto central, tá? Se tem no palco o John Lennon e Paul McCartney no centro Tem o Ringo Starr e tem o George Harrison também Todo mundo é importante Mas tem alguém que fica na frente Então, a gente tem as casas de cama Que são as casas E aí eu vou pedir para vocês anotarem dessa forma de que digo As casas de cama são Vamos começar pela didama As casas de dama é 1, 5 e 9 Ou seja, presente, passado e futuro As casas de harta é Espera aí aqui Acho que isso eu não fiz direito Aqui está a de dar harta Eu não fiz direito Aqui é Se você olhar, ó Essa casa aqui está na direita, tá vendo? Então a direita é futuro Isso daqui é passado Acontece, galera Ficou mal Ok? Então as casas de harta é 10, 2 e 6 Agora olhando para baixo Ok? Certo? Quem é presente, passado e futuro? Eu posso olhar Então, presente é 10 Passado é 2 Futuro é a 6 Bacana Ok? Tá Então, quem está na esquerda da direção É passado Então, se você olhar aqui para baixo Quem é que está na esquerda? Dessa casa 7 É a casa 11 Tá? Então a casa de cama é 7, 11 e 3 As casas de cama 7, 11 e 3 Eu sei que o nó agora está generalizado Fica tranquilo, eu continuo a nadar Ok? E as casas de moksha 4 8 e 12 O que isso significa para assim? Quando uma pessoa pergunta Ah, mas por que que eu ainda tenho tanto valor nessa vida De coisas que parece que ninguém mais aceita? É porque ela está vivendo o Dharma dela da casa 5 Dá para ver outras coisas Por que que a pessoa ainda fica presa a um sítio de uma família Que ninguém mais acha que não sei o que Porque o horta dela está do passado Tem astro ali E aí é daí que a gente vai fazer a questão dos regentes ficar mais sensível Porque quando os regentes estão dentro desse quadrante central 1, 10, 7, 4 A vida da pessoa parece que faz sentido Quando não está A vida da pessoa parece que não faz sentido Ou faz sentido para o passado Ou faz sentido para o futuro Mas no presente parece que ela não faz sentido Então as pessoas que tem o regente nas casas de presente Elas vivenciam a vida de uma maneira Quando o sentido está no presente Ok? As pessoas que tem o regente do ascendente nas casas de passado Parece que elas estão aqui terminando alguma coisa Ou revivendo alguma coisa Consertando alguma coisa Tem uma noção Assim, entre aspas de dívida Entre aspas de alguma coisa que está trazendo do passado Tem um rabo ainda que está chegando Ok? Sem querer ser repetido Mas isso é BC sempre BC sempre Hoje é dia do BC Ok? Hoje a gente não vai falar assim De uma forma muito importante Ok? O Mokche futuro é doce As pessoas que tem o regente do ascendente nas casas de futuro Elas parecem que veio na vida aqui para fazer alguma coisa que vai ficar para depois Ou preparar essa vida para uma coisa Elas tem uma sensação assim de que elas estão de passagem Sabe? Essas pessoas falam assim Estou aqui de passagem Estou aqui para chegar em outro canto Certo? Deu para entender esse ponto? Por que a gente escreveu o passado, o presente e o futuro? Porque há uma sensação repetitiva na pessoa O que é o período temporal que ela está se relacionando Foi até aqui? Fez algum sentido Eu estava falando isso por algum motivo Que bom Certo? Tudo bom? Ótimo O pânico já está um pouco menos instaurado Você pode retomar isso da questão do passado, presente e futuro Como a pessoa se sente? Tá Então assim Vamos fazer isso de uma nova forma Porque fica batendo a cabeça na parede da mesma forma Às vezes não ajuda Então vamos pegar o conjunto do Dharma Tá O conjunto do Dharma Se o regente veio numa casa 1 Ele vai estar olhando Dharma do presente A vida dele tem Dharma aqui Eu ainda não estou misturando os astros aqui Tá Eu só estou falando o conceito geral da casa Se ele veio com o astro regente na casa 5 Ele tem a sensação de que ele está no resgate de alguma coisa Ele tem a sensação de que o que ele está fazendo É para honrar Acabar com uma dívida do passado Consertar um histórico familiar Alguma maldição que ficou Eu tenho alguma noção assim de resgate E no futuro esse Dharma ele fala assim Cara, por que você está fazendo isso? Você está jogando tua vida fora Eu sei que isso vai ser importante para a humanidade Eu sei que isso vai ser importante para a vida das gerações futuras Não sei o que Tem uma sensação relacionada ao futuro De Dharma De harta Se a pessoa veio com o regente na casa 10 Ela trabalha para essa vida ela ter uma mansão Ela trabalha para essa vida ela poder passar as férias Sofando 10 meses em barra, o que seja Ela está trabalhando para essa vida Se ela está com o regente na casa 2 Ela, em certo sentido, a materialidade É para dar conta de coisas do passado E aí não foi porque a mãe foi injustiçada É porque tinha um terreno com um processo litigioso Que aquilo dali é um drolho familiar Entendeu? Mais ou menos com a ideia da coisa E ele sente que tem que cuidar da empresa e da família Ele sente que Aqui existe um histórico, uma herança Alguma coisa assim que ele tem que estar com Certo? E se ele vem com o regente na casa 6 Ele sente que o trabalho dele Tem um sentido que vai de fato gerar frutos daqui a algum tempo Talvez para os filhos Talvez para outras gerações, etc Entendeu mais ou menos esse conceito da coisa? Cama Se ele veio com o regente na casa 7 Para ele, prazer é uma coisa para ser vivenciada nessa vida Se ele veio com o regente na casa 11 Ele sente que o que ele está vivenciando de prazer nessa vida É porque ele aprendeu Ou porque ele viveu em outras vidas aquilo Então é aquela pessoa assim Olha, eu já nasci sabendo Que eu gosto de não sei o que Minha vida inteira eu fiz isso Eu sempre gostei disso E em certo sentido eu tenho dificuldade São pessoas onde elas já vêm com uma Digamos assim Elas nem sabem Elas nem precisam procurar o que elas gostam Mas elas muitas vezes têm dificuldade De fazer as coisas que elas têm que fazer agora Ou postar agora Porque elas estão muito arraigadas no passado Ok? E as que são de cama do futuro Elas fazem umas coisas assim Que muitas vezes não tem sentido Para uma parte das pessoas E que muitas vezes não tem sentido até para elas Mas que de alguma forma Em algum lugar Talvez aquilo faça algum sentido É uma coisa meio esquisita De se pensar Sabe aquelas pessoas que não fazem sentido? Então, essas pessoas que não fazem sentido Entre aspas É por conta disso É porque é prazer do futuro O prazer do passado Você até entende Mas é aquela pessoa assim Que fica torcendo para chegar a dezembro Para poder ter as férias Entre aspas Sabe? Vive o ano inteiro Com a perspectiva de que o prazer está no futuro Ok? Casa 4 Espiritualidade É uma coisa para ser vivida nessa vida agora Sem assim Perda de tempo Casa 8 A espiritualidade É uma coisa que você já viveu muito Em outras vidas E em um certo sentido Aquilo dali você já traz Uma bagagem espiritual Pessoas que gostam de usar essa espiritual Bagagem espiritual Ok? E a casa 12 Ela não está aqui exatamente Para colher os frutos das ações Nessa vida Ela entende que a vida dela Que é de passagem E que ela está Se encaminhando Para um outro lugar Ok? O desespero está no nível um pouco menor Viu? Como você teve essa lista aí Com os agentes? Não pode fazer com os seus placados também? Uma palavra para cada casa? Calma que a gente vai chegar lá Obrigada Tá? Porque a gente ainda não está falando Das casas per se A gente está falando Da relação entre passado Presente e futuro De dar uma alta cama Em murcha Em relação às casas Agora a gente vai começar A ver a casa do 1 ao 12 Tá? Ok? Mas eu não vou ver Do 1 ao 12 Eu vou ver 1 5 e 9 Tá? Porque é mais fácil Da gente Aguardar Se você ler Nessa ordem A chance de você não conseguir Lembrar de nada É baixa Porque a casa 2 Relativamente tem pouco a ver Com a casa 1 A casa 2 tem mais a ver Com a casa 10 E com a casa 6 Do que exatamente Com a casa 2 Ok? Ainda que Isso é um ponto Muito importante Na verdade A palavra certa É primeira casa Segunda casa Em relação à primeira Terceira casa Em relação à primeira Quarta casa Em relação à primeira Porque em um certo sentido A quarta casa Também é segunda Em relação à terceira A quarta casa Também é terceira Em relação à segunda A quarta casa É a Entendeu? Dá pra ir pra frente E pra trás Ok? Então ao invés de usar 1, 2 e 3 O ideal seria a gente usar Primeiro, segundo, terceiro Décimo, segundo Foi ou foi rápido demais? Foi um tiro assim Ui! Tu tava esperando Pô, a vida não vai ser Então não vou soltar Uma hora de canhão Ok? Tudo bem até aqui? Então o que a gente falou Até agora Dos diferentes conjuntos De fundamentos Em termos dos babas Tá? O que são esses fundamentos Da Arama Arita Kama e Moksha? Então da mesma forma Como Existem signos dhármicos Entre aspas Existem Casas dhármicas E o que que é interessante Entre aspas O que que é difícil Entre aspas Signos de fogo Pessoas com acidente De signos de fogo São pessoas Que em um certo sentido Com uma vida mais fácil Por que? O elemento de fogo Que governa o signo Também engoverna a casa O que que isso significa? Há uma convergência Entre o aspecto Terreno da casa E uma convergência Entre o aspecto Psíquico do signo Então no Dharma Você precisa agir E se você tem Um signo de fogo Naquela casa Onde você precisa agir Você sente vontade De agir Ok? Então entre aspas Os ascendentes mais fáceis São os de fogo Seguidos pelos de terra Seguidos pelos de vento Seguidos pelos de água Significa que ter ascendente Em câncer Escorpião E peixe de arruin? Não Significa que O signo de fogo Ele envolve Agir Tipo Botar pra quebrar E não ter menor pedagem No meio do caminho O signo de água É todo sensível E todo pacato Todo Suave Em termos O signo escorpião Não tem nada suave Mas o signo também Tem a emoção Como uma coisa frágil Então a pessoa Que vem com Um ascendente Um signo de água Ele é chamado Pela casa A ser dhármico Dhármico envolve ação E você está fazendo ação Com vidro Prato de porcelana A chance de quebrar É muito grande Enquanto que No caso do Dharma O prato É tipo Um negócio Material Resistente A qualquer Fogo E não sei o que Etc Então É por isso Que as pessoas De ascendente Em signos Fogo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto